Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ramon Dias pistola na entrevista coletiva, dando as suas explicações e olha, demonstrando muito nervosismo, ele tá pressionado. Eu fiz um resumo aqui de tudo que ele falou na sua entrevista pós-jogo e a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos junto. O Ramon Dias, pra começar, não foi com o seu filho Emiliano, né? Porque a gente tem regras diferentes nas entrevistas da Comebol. Então, tava lá o Ramon com o André Carrilho. Concedendo a entrevista, o Carrilho foi o jogador escolhido pela Comebol, juntamente do treinador, e ele teve que dar as suas explicações. E foi muito bom poder ouvir o Ramon, porque muitas vezes, e eu não tenho nada contra isso, mas é difícil, porque às vezes você pergunta ao Ramon quem responde ao Emiliano. E aí você não sabe muitas vezes quem que tá respondendo, o Emiliano traduz alguma coisa pro Ramon, muitas vezes, aí o Ramon responde uma pergunta, daqui a pouco o Emiliano se atravessa e a gente não sabe quem comanda o Corinthians. Eu sei que não é nenhum tipo de preconceito, tá? Juro pra vocês. Mas confunde, confunde porque a gente não sabe qual é a ideia, de quem é a ideia, e afinal de contas, o Ramon Dias é o técnico do Corinthians. É ele quem tem o estofo, a experiência, é ele quem assina a súmula. Então, o Ramon Dias é o técnico. Eu quero ouvir mais vezes o técnico do Corinthians, e eu vou dizer um negócio pra você. Apesar de todos os problemas que a gente tem visto no comando do Corinthians, com um vídeo pós-jogo aí que eu já fiz, analisando todos os erros, mais alguns do Ramon Dias comandando o time, fazendo leituras equivocadas durante o jogo, apesar de tudo isso, eu gostei da maneira como ele se expressou nessa entrevista. Apesar dele demonstrar nervosismo e estar pressionado pela maneira reativa, como ele se prontificou, se manifestou, ele reagiu. Ele reagiu. E quando ele reage, a gente percebe que, opa, tem sangue correndo ali. Tem sangue correndo ali pra que ele busque uma reação, por mais redundante que isso possa parecer. O Ramon Dias mostrou que tá raivoso. Isso é bom. Isso é bom. Resta saber o que ele vai fazer com isso. Eu tô analisando aqui a maneira como ele se expressou. Ele foi pro confronto. Ele deu as suas explicações, eu não concordo com todas, mas ele foi pro confronto. Ele revelou algumas coisas que talvez até nem pudessem ter sido reveladas ali. Mas ele falou. Ele falou e, cara, se garantiu. Porque ele dá uma declaração que, assim, pra virar meme, é isso aqui. Ele emulou o técnico Tite, quando contra o Penharol disse nós vamos fazer um gol lá com certeza. Não fez. E o Flamengo foi eliminado. O Ramon quis provar para a imprensa brasileira, até pelo nível das críticas que ele tava recebendo, que ele é um treinador de história, de currículo, especialmente na Argentina. A Argentina conhece Ramon Dias. Ramon Dias conhece a Argentina. Ele é um técnico campeão da América. Ele é um técnico campeão várias vezes do campeonato argentino. Comandando o River Plate, é verdade. Mas os argentinos conhecem Ramon. E o Ramon Dias conhece a Argentina, conhece o futebol argentino e conhece o futebol sul-americano. Ele disse com todas as suas letras que nunca perdeu no estádio do Racing. E que não vai ser agora que ele vai perder. Ele matou no peito. Ele matou no peito. Porque, bom, ele não precisa perder para ser eliminado, né? Mas o empate pode levar a decisão para os pênaltis, e aí tudo pode acontecer. Mas ele garantiu que não vai perder. Ele falou, eu nunca perdi no estádio do Racing e não é agora que eu vou perder. Cara, assim, isso está na linha tênue, no limite do, caramba, meu técnico me representou. O cara foi lá, bancou e disse, vamos, e fez todo mundo acreditar. Até o ponto em que ele não consegue, na prática, confirmar essas palavras, e aí vem tudo nas costas dele. Ele trouxe uma pressão para si. E isso é fato. Mas ele assumiu a bronca. Ele assumiu a bronca. Eu nunca perdi lá, e não vai ser agora que eu vou perder. E olha, o Eu Cilindro, em Avejaneda, ele consegue ser um inferno. O Racing não é tudo isso, tá? A gente viu aí, o Racing jogou, talvez, uma Copa do Mundo. Mas o Racing não é essa maravilha toda. O Corinthians eliminou um Estudiantes ano passado. Foi ano passado? Não, foi com o Vitor, né? Não, com o Vitor foi o Boca. Foi ano passado. Eu me perco no tempo. Naquele jogo em que o Holheiser, foi ano passado, fez o que fez, o Cássio fechou o gol, foi um 0x0 e o Corinthians classificou. Mas, e o Estudiantes era a melhor time, tá? Mas não dá pra contar com isso sempre. O fato é que agora vai precisar. Porque empatou o primeiro jogo em casa, vai ter que pelo menos empatar o segundo jogo, e os caras vão pra cima lá. Os caras vão querer fazer o resultado, e vai ser um caldeirão. Pois bem. O Ramon, além disso, falou outras coisas na entrevista. Obviamente, ele foi questionado sobre a substituição, ao tirar o Martínez e colocar o Romero. E o argumento dele, a explicação dele, ok, eu posso até aceitar, entender, eu não preciso concordar. Ele disse que ele é um técnico ofensivo, que tava 1x1, e que ele precisava ganhar o jogo, ele precisava ir pra cima, e que ele faria isso outras vezes. Quando questionado por que ele mudou o sistema, ou abandonou o sistema de três zagueiros, que muitas vezes deu certo, ele falou que em algum momento isso foi útil, foi necessário. E eu até falei isso pra vocês, eu falei, cara, o Ramon não vai mais usar três zagueiros, porque a partir de agora, ele ganhou mais peças do meio pra frente. Ele precisava fazer isso pra se resguardar. No momento em que ele pode ter jogadores como Mênfis e Yuri, Rodrigo Garro, Coronado, Alex Santana, muitos jogadores, Thales Magno, do meio pra frente. Pô, pra quê? Pra que ele vai ficar se fechando lá atrás? O grande erro do Ramon, na minha opinião, é entender que ao tirar o Martínez e colocar o Romero, o time dele ficou ofensivo. Não, o time dele ficou exposto. É uma diferença. Existe uma diferença. Você pode ser ofensivo apenas com um atacante, com dois atacantes. Com três zagueiros e dois alas espetando, você pode ser ofensivo dessa maneira. Depende da postura do teu time, dos movimentos táticos do teu time. A nominata, ela não diz muita coisa, nem muito menos o número tático lá, 3-5-2, 4-4-2. Não, não é isso que diz. O fato é, ele achou que seria ofensivo tirando o Martínez e colocando o Romero. O Romero não jogou absolutamente nada e o time acabou exposto no meio campo. Isso ele não soube explicar e disse que faria de novo porque ele precisava ir para frente, mesmo que, aí é uma opinião minha que de forma desordenada, ficou claro. Ele simplesmente queria empilhar jogadores na frente. Não foi o caso. Mas ele falou que assume os riscos por isso. Estavam a 1, queria ganhar, precisava ganhar e tudo mais. Aí relembrou que é a equipe que mais marcou gols desde a sua chegada no futebol brasileiro. Ele tem 36 gols, quase 40 gols marcados. Realmente é um ataque produtivo, mas a defesa está deixando a desejar. Sabemos disso. Bom, aí ele foi questionado, entre outras questões, sobre o Giovani. Poxa, o Giovani, de repente, vira uma opção em detrimento ao Fagner, inclusive, quando sai o Mateuzinho no jogo contra o Flamengo. E aí ele vira a não ser nem relacionado. E ele com todas as letras, ali ele ficou bravo. Ali ele espina a fruta. Só o Giovani não quer assinar. O jogador tem que ter gratidão com o clube, ele até entrou numa seara um pouco mais delicada. Tem que ter gratidão com o clube, tudo que o clube faz por ele. Ele não quer assinar. Enquanto ele não assinar o contrato, ele não vai jogar. E diz que tem mais outros dois na mesma situação. Enquanto eles não assinarem, eles não vão jogar. Então o Giovani não quer assinar o contrato, uma renovação de contrato. Não sei se tem alguma questão a gente vai ter que descobrir, se tem algum embrólio de falta de pagamento, se o jogador realmente tem alguma outra proposta, se ele quer ir embora, se o empresário está fazendo a cabeça, pode ser um monte de coisa. O fato é que o Giovani não pôde jogar por conta disso. E ele entrou bem contra o Flamengo. seria mais uma opção hoje. Seria mais uma opção até mesmo na ausência do Hector Herandes. Então mais uma opção para o setor ofensivo. Não jogou. E aí ele fala, porque ele começou a tomar muita porrada, ele começou a elogiar o Yuri. Ele falou que o Yuri, enquanto estava todo mundo batendo no Yuri, eles deram moral para o Yuri. Que é o mesmo que está acontecendo com o Romero agora. E que eles têm tranquilidade, que tudo bem, ele perdeu um gol ali e tal, mas que o Yuri, por exemplo, agora está vivendo um bom momento e eles acreditavam que isso fosse possível. Só que o Yuri não é só a questão técnica individual. A comissão técnica ela mexe no posicionamento do Yuri. Que, curiosamente, volta para a sua posição de origem, a que ele não estava rendendo, e ele vai mal contra o Flamengo. Então hoje eles colocaram o Yuri na dele e olha o que o Yuri fez. Vejam só que coisa. O Yuri jogando na dele, aberto pelo lado, com o meio centralizado, o Yuri faz dois gols. O Yuri enfiado entre os zagueiros do Flamengo, três zagueiros marcando o Yuri como pivô, como você entrou avante e ele não toca no caroço. Teve uma chance. Pois é, duas. Uma de cabeça e uma de perna esquerda. Muito pouco? Pois bem. Então, assim, eles têm o mérito de terem recuperado o Yuri. Mas eles precisam entender que tem coisas boas e tem coisas ruins que eles estão fazendo. O que mais me chamou a atenção foi a maneira reativa como o Ramon encarou essa entrevista. ele foi para dentro. Ele foi disposto a chamar para ele. Isso é uma proteção ao elenco. Isso é um nervosismo pela pressão que ele está sofrendo de dentro e de fora. Isso já é o técnico no fio da navalha. Porque agora, gente, a gente tem duas possibilidades. Não tem só duas possibilidades, mas a gente tem duas bem distintas. O Corinthians pode cair na Sul-Americana, o mundo cair na cabeça do Ramon e ele não garantir o clube na Série A. O que seria trágico. Ao mesmo tempo, ele pode garantir o clube na Série A e ele pode ser campeão na Sul-Americana. Só para a gente entender a situação do Ramon Dias. O Ramon Dias não vem fazendo bons jogos à frente do Corinthians nos últimos dias. Eliminado pelo Flamengo. O jogo ontem, acho que ele errou feio. Acho que nos dois jogos contra o Flamengo, ele errou na escalação. e também agora no jogo e também agora no jogo contra o Racing, ele acabou pecando nem tanto na escalação dessa vez, porém na substituição. Colocando o Romero, a gente falou muito sobre isso já, não quero nem ser repetitivo. Colocou o Romero, não colocou o Tales, demorou para colocar o Coronado, não tirou o Garro, colocou o Bidon num campo pesado, chuva, aquela coisa toda. Enfim, tudo que a gente já sabe já conversou bastante sobre isso. Só que agora o Corinthians tem uma situação complicada pela frente. Por quê? O Corinthians não vive bem também fisicamente. Não é que não vive bem fisicamente, trabalha até bem feito pelos profissionais do clube. O problema, tá? O problema é que o Corinthians, ele contratou muitos jogadores que estavam em ligas pouco competitivas. Carrilho na Arábia, José Martínez na Liga Americana, ali é showball, apresentação. O Charles na Dinamarca, olha só, tá? O André Ramalho, tudo bem? Tava no futebol holandês, enfim, o Hugo Souza tava em Portugal, né? Enfim, Série B de Portugal. São situações assim, um pouco complicadas, porque são, até o próprio Coronado, né? Que tava na Arábia, são jogadores que vende, não tem um calendário, Estavam em competições que não tem o calendário que existe hoje no futebol brasileiro, tá? E tão sentindo, o José Martínez, o Tales Magnum, obrigado, Tiringa, tá? O Palácios também tava por lá, né? Estados Unidos, Tales Magnum, olha aí, quantos, né? Esses, tirando o Palácios, né? Eu tô falando só dos jogadores no meio do ano, tá? No meio do ano. O Hugo tava na Série A, depois que o time dele foi pra Série B. O Memphis Depay tava parado, então, o que acontece? São jogadores que tão sentindo muito a questão física. O Charles ontem colocou a língua pra fora no primeiro tempo, velho. Olha a situação, né, do Charles como é como é difícil, né, velho? Como que é como é complicada, né? Então, a gente tem que entender que estamos numa situação delicadíssima. Por quê? Porque o Corinthians tem jogo na segunda-feira contra o Cuiabá, põe força máxima contra o Cuiabá, claro que tem que colocar força máxima contra o Cuiabá. Agora, põe força máxima quinta-feira contra o Rássio, pra mim deveria colocar força máxima em tudo, se eu, claro, não levasse em conta a questão da parte física. Porque se colocar força máxima na segunda, como já colocou ontem, né, na quinta contra o Rássio, na Neoquímica Nena, se colocar força máxima na segunda, nesse confronto contra o Cuiabá fora de casa. Aí coloca a força máxima, a viagem sai de Cuiabá, vai pra Argentina, né, enfim, viagem já um pouco cansativa, vai jogar lá, vai ser um jogo que vai ser pegado pra caramba lá na Argentina, em Avejaneda. Depois põe força máxima no derby contra o Palmeiras. Pode chegar ali os caras estourando. Então qual vai ser qual vai ser a metodologia utilizada, qual vai ser o critério, a logística do Ramon Dias, hein, velho? É difícil. Porque é o seguinte, se o Corinthians perde pro Cuiabá na segunda-feira, o Corinthians não vai poder perder pro Palmeiras em casa na Neoquímica Arena é um jogo muito difícil. E aí, você entra com os titulares na Sul-Americana? Eu acho que a situação vai melhorar, né, se o Corinthians conquistar os três pontos em Cuiabá, porque pra mim é jogo pra três pontos. Cuiabá não é lá essas coisas jogando em casa, tá? Não é lá essas coisas jogando em casa. Mas o... Eu acredito que... É... Eu acredito que o... O Corinthians pode, né, aproveitar que o Cuiabá enfim, não é tudo isso em casa, pelo menos nessa temporada, né, e sair de lá com três pontos. Porque o Corinthians tem que fazer no mínimo entre Cuiabá e Palmeiras quatro pontos. Às vezes, você pode fazer três contra o Cuiabá e um contra o Palmeiras em casa. A gente não sabe. Ou você vai fazer um contra o Cuiabá e ganhar do Palmeiras. Uma coisa é certa, não dá pra sair com menos de quatro pontos nesses dois confrontos do Campeonato Brasileiro. E aí, meu amigo, você tem um jogo da Sul-Americana no meio que é decisivo, que você vai ter que dar a sua vida ali dentro de campo pra conquistar um bom resultado e chegar a uma final inédita, né, de Copa Sul-Americana. E, claro, né, tentar o título e ano que vem disputar diversas competições, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa. Olha quanta coisa que a Sul-Americana oferece. Acabou virando um, né, algo interessante, né, a Sul-Americana. Agora, o Ramon Dias, ele tá numa situação complicadíssima, porque ele não vem desempenhando um bom trabalho, pelo menos recentemente. Já teve um bom momento o Ramon Dias, eu gostei, eu cheguei a gostar do Ramon. E eu era daqueles que, se você falar Ramon Dias ou Carilli, até hoje, até hoje, no dia 25 de outubro, tá, 25, 26 de outubro, enfim, o mês de outubro, até hoje, eu prefiro o Ramon ainda do que o Carilli. Eu não sou a favor do Corinthians demitir o Ramon dias hoje e trazer o Carilli que tá lá na Série B do Santos. Entendeu? Então, eu prezo, né, pela coerência. Já fez, já teve bons momentos o Ramon. Agora, o Corinthians não vive um bom momento com ele, e a situação dele não é nada boa. O que eu sei é que eles não querem demitir o Ramon Dias. Então, hoje, ele não está balançando, tá? Ele não vai pro jogo contra o Cuiabá balançando. E ele só perde o emprego, né, se o Corinthians perder pro Cuiabá, se for uma tragédia, se o Cuiabá passar o carro, tá? Se o Corinthians, por exemplo, for goleado pelo Cuiabá, tomar um 4x0, não sei, um 3x0, a gente não sabe, enfim, mas acho bem difícil também o Corinthians tomar um pau de louco do Cuiabá, não faz sentido nenhum. Então, a gente acredita que o Ramon vai permanecer no Corinthians e vai estar no banco de reservas, tá? Vai estar no banco de reservas na quinta-feira no El Cilindro, né? Jogo importante aí do Corinthians pela Copa Sul-Americana. Então, o Ramon Dias é o Ramon e acabou, nós vamos ter que aturar o Ramon e ir com ele, tá? Porque não tem muito o que fazer agora nesse momento. Mas existe, né, sempre tem um porém, né? Agora, se o Corinthians perder pro Cuiabá tomar uma pancada forte e foi eliminado na Sul-Americana, cara, é difícil. Por isso que eu falo que não dá pra cravar. Eu não cravo, tá? Eu não cravo que o Ramon, por exemplo, vai cair. Não consigo cravar que ele vai cair. Jamais. Só que ninguém pode cravar também que ele vai ficar até o final do ano. Porque tudo é imprevisível. Aliás, essa diretoria é imprevisível. E o futebol do Corinthians é imprevisível. Tudo é imprevisível. Entendeu? Então, a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, né? E esperar os resultados e ver o que o Corinthians vai fazer. Mas a situação do Ramon, só pra você entender, é essa. Salve, Fiel. Salve, nação coritiana. Continuando falando do Corinthians aqui com vocês. O Corinthians aí que tá se preparando para enfrentar o Cuiabá segunda-feira agora. E o Ramon Dias deu uma repercussão geral aí sobre o atacante Giovanni, né? O Giovanni aí que tá com um dilema fora de campo. Parece que ele não quer assinar o contrato com o Corinthians. Ele, o empresário dele. E por isso o Ramon Dias falou, veementemente, na coletiva que não irá utilizar o jogador. Então, por isso, aí o Ramon Dias falou que não vai utilizar o jogador. Porque ele quer jogadores que estão comprometidos com o Corinthians. Mas o estranho disso tudo é que na partida contra o Flamengo o Giovanni apareceu no segundo tempo, fiel. E aí, o que vocês acham sobre isso? Mas o Giovanni deve ficar afastado do Corinthians e não deve mais participar dos jogos com o Ramon Dias. Pelo menos essa é a informação de momento que todo mundo tá dando aí. E o Corinthians segue treinando aí para enfrentar o Cuiabá segunda-feira. um jogo muito importante para o Corinthians porque o Corinthians tá na zona do rebaixamento. Precisa vencer. É um concorrente direto que o Corinthians vai enfrentar. Cuiabá não está bem das pernas. E olha, as notícias são cada vez mais quentes, né? Porque uma derrota para o Cuiabá e a eliminação na Sul-Americana para o Racing podem decretar aí a demissão do técnico Ramon Dias. Vocês estão confiantes aí no treinador do Timão? É para trocar de técnico? Próxima temporada o Corinthians vai ter que ir atrás de outro técnico? Deixa aí o seu comentário abaixo o que você acha sobre o técnico Ramon Dias à frente do Corinthians. Por enquanto é isso, Fiel. Deus abençoe o final de semana de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians! E aí Tchau. E aí Tchau.